Então, Azulina, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Chaves Gemista. Galera, eu quero conversar com vocês a respeito do clássico desta noite diante do nosso maior rival valendo vaga na decisão da Copa Verde 2024. Qual time será que o Clube do Remo poderá colocar em campo para esse confronto? A gente vai estar explicando para vocês nesse vídeo. Quero também falar a respeito da polêmica do clássico do domingo passado, onde o TJD aceitou o pedido do Clube do Remo de liberação dos áudios do bar na íntegra. E essa situação envolvendo o pedido de não homologação do resultado da partida vai para frente? Tem chances realmente de não acontecer isso? Vou estar explicando para vocês nesse vídeo também. E eu também quero falar a respeito de uma coletiva que aconteceu com a Federação Paraense de Futebol explicando aí também essa situação envolvendo a complicada arbitragem do último domingo lá no Colosso do Bengola. Antes, já peço que você deixe o like no vídeo. É muito importante para que ele chegue no máximo de remistas do Brasil e do mundo. É só clicar no botão gostei que assim o YouTube entende que vocês estão aprovando aqui o nosso trabalho. Verifique também a tua inscrição aqui no Chaves Gemista. Lembrando, chegando na merda de 33 mil inscritos, vamos sortear duas camisas do leão para vocês aqui no canal. Vem com a gente! Esse vídeo que deu apoio ao patrocínio da Bete Nacional, a Bete do Remo, da Amazônia e dos Brasileiros, sempre com as melhores cotações do mercado e a facilidade do depósito e o saque imediato via Pix. É só pegar a câmera do teu celular, apontar para o QR Code na tela, acessar o link na descrição utilizando o cupom Chaves Gemista ou também clicando no primeiro comentário fixado. Bete Nacional, a Bete dos Brasileiros. Recado também da Araguaia Cervejaria, sempre presente nos jogos do Clube do Remo, tanto no Bainão quanto também lá no Mangueirão. Você encontra o Beertruck com desconto especial para os sócios torcedores e inscritos aqui no canal do Melhor Shopping do Pará. Lá no portão A2, anexo ali a rampa de acesso para o lado A, você vai encontrar o Beertruck, tomar sua cervejinha e depois curtir o Clássico em Paz, aí válido pela partida da volta da Copa Verde 2024. Recado também da Elite Prêmio em Ações, que está com a promoção de sorteio de um iPhone 15 Pro Max, mais uma camisa oficial do Clube do Remo autografada ou R$ 7.000 no Pix mais a camisa. Você vai escolher o prêmio que você vai ganhar. Tudo isso por apenas R$ 0,59. Isso mesmo, R$ 0,59, você concorre a tudo isso, sorteio no dia 27 de abril, tá? Você pode participar apontando a câmera do seu celular para esse QR Code na tela ou também acessando o link que vai ficar no primeiro comentário fixado. Elite Premiações, parceira aqui também do Chaves Remista. Galera, seguinte, eu quero conversar com vocês sobre o jogo de hoje, né? Porque os ingressos seguem sendo vendidos a R$ 40,00 e R$ 60,00. Lembrando, tá? Vocês não poderão comprar ingressos lá na hora do jogo, tá? Não vai estar vendendo ingresso presencialmente no banheirão por conta dessa proibição do Ministério Público aí de várias situações. Uma delas é essa questão do ingresso na hora. Então, compre logo o teu ingresso antecipado, você que vai para o jogo de hoje, porque na hora não vai estar vendendo, não vai ter cambista ali circulando também no estacionamento, nos arredores do estádio. Então, uma dica para você aí é comprar o teu ingresso antecipadamente para evitar transtornos para esse jogo de hoje. Tanto do ingresso da partida, quanto também do estacionamento. E, claro, que a gente mais uma vez aqui pede, né? Para que hoje tenha segurança, para que seja um clássico da paz, que a rivalidade fique apenas dentro de campo e cada um vá para a sua casa depois com tranquilidade, com segurança. e que a gente se encarne, brinque com o rival pelo resultado em campo. Nada mais que isso. Beleza? Pessoal, daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre a provável escalação do Clube do Remo, porque eu quero trazer aqui ainda esses assuntos polêmicos em relação à arbitragem. Principalmente a arbitragem do primeiro jogo, da final do Campeonato Paraense, domingo passado, onde o Paissandu venceu por 2x0 com uma arbitragem muito complicada, muito polêmica, lá do Braulio e da Silva Machado. Ontem à noite, logo depois que a gente gravou aqui o nosso vídeo, a gente recebeu o convite aí da federação, tá? Os canais aí digitais, a imprensa tradicional também foi convidada para uma coletiva, né? Online com o presidente da federação, Ricardo Gluck-Pol, onde ele explicou várias situações envolvendo, principalmente, o árbitro de vídeo no jogo passado, tá? Ele entendeu a repercussão negativa que teve, principalmente, aquele lance do Wanderson, onde o Wanderson vai com o cotovelo na cara do... com o braço, na verdade, né? Na cara do Ícaro e que teria, né? A questão da checagem do VAR, ela teria que acontecer para que o árbitro fosse, lá no árbitro, lá no vídeo, identificasse que era pênalti ou não. Bom, ele soltou, né, de novo, lá para a gente, os áudios desse lance polêmico e explicou lá também a questão, não só ele, né, como a comissão de arbitragem que estava presente na coletiva, a questão técnica daquele lance, né? De que a nomenclatura, o que o árbitro do VAR fala, né, em relação a esse lance, é uma linguagem técnica, né, do que aconteceu e que o entendimento do VAR é que não foi pênalti. Inclusive, eu indaguei lá, a gente debateu, a gente deu nossa opinião, pôde debater ali com o presidente da federação e também com os membros da comissão de arbitragem, eu disse, olha, para mim isso foi pênalti, para mim isso foi falta e teria que verificar realmente, né? E como ele falou, o árbitro de vídeo decidiu e o árbitro de campo só iria verificar se ele entendesse, se o árbitro de vídeo entendesse e tivesse que chamar ele. O outro lance polêmico foi a questão também, né, daquele carrinho que o Leandro Villela deu no Heimato, ele foi expulso, ele explicou lá como é que foi todo o procedimento, né? E a gente também questionou, a gente também ali colocou a nossa opinião de que o Braulio da Silva Machado, com os critérios subesquisitos, foi o grande vilão do jogo. Outra coisa que ele falou, tá? O árbitro de vídeo do último clássico não teve o pedido dos clubes, nem de Remo, nem de Paissandu, para que fosse FIFA, para que fosse de outra federação. Por isso que a federação escalou um árbitro paraense, porque os clubes não solicitaram que o árbitro de vídeo fosse de fora. E detalhe, aqui na federação paraense de futebol, pelo fato do VAR ainda ser uma ferramenta nova, né, por ser uma novidade realmente para o nosso futebol, a gente só tem três árbitros aí qualificados para ser o VAR. O Jonathan Costa, que foi o árbitro do último domingo, a Gleica Oliveira, que vai ser a quarta árbitra no jogo de hoje, e também o Fernando Filho, que é outro árbitro também capacitado para ser o árbitro de vídeo via CBF. A CBF que qualifica os árbitros e a federação que depois faz aí a escolha. Na verdade, a CBF que fez a escolha aí, né, no jogo de hoje, do quarto árbitro para esse clássico da Copa Verde, tá? Mas no Parazão, os clubes não exigiram o árbitro de vídeo de fora. E tudo isso também está em questão do custo, né? Quanto mais árbitro de fora, maior é o custo da arbitragem, tá? Eu também fiz uma pergunta lá para o presidente sobre a questão envolvendo o número de câmeras disponíveis, né, na partida. Ele disse que as câmeras que existem lá são câmeras suficientes para fazer o trabalho do VAR, usam também as imagens da TV Cultura, e que em breve mais câmeras serão colocadas nas partidas aqui do futebol paraense com o árbitro de vídeo, com o trabalho do árbitro de vídeo, tá? Lembrando que esse ano a gente vai ter aí a série B toda com o árbitro de vídeo, e a série C apenas na segunda fase, tá? Então a gente vai ver mais jogos aqui no futebol paraense com o árbitro de vídeo, tá? Outra coisa que ele comentou com a gente, que foi confirmada hoje também, é que a federação não iria se impor ao pedido do TJD, tá? Sobre a questão dos áudios. Eu perguntei para eles o seguinte, por que vocês não entregaram os áudios para o Clube do Remo? E eles me explicaram, explicaram para a gente, da imprensa lá que participou, que a CBF não permite, porque é um procedimento da CBF, e a CBF não permite, né, esse pedido de entrega de áudio em 100% para os clubes. Só através de uma liminar é que os clubes conseguem. Como o TJD agora, né, aceitou o pedido do Clube do Remo, desse pedido aí, perdão pela redundância, dos áudios 100% da partida do último domingo. Ou seja, 90 minutos de vá ali conversado entre os árbitros, foram disponibilizados para o Clube do Remo, tá? Outra coisa que acabou saindo aí como uma informação equivocada, né? O Remo não pediu a homologação do resultado, a não homologação do resultado, tá? A única coisa que o Remo pediu foi os áudios do VAR, tá? Para levar a reclamação lá para a CBF. Então, o Remo não pediu, o TJD acabou entendendo que o Remo teria pedido isso, essa informação eu fui checar com pessoas internas no Clube do Remo, foi uma informação interna no Remo, e o Remo não chegou a pedir a não homologação do resultado, é porque isso é muito difícil de acontecer, gente. Isso é quase que impossível de acontecer, a gente já viu vários casos aí de erros de arbitragem no futebol brasileiro que não deram em nada, e não vai ser esse que vai ter a mudança. Então, o resultado vai ser homologado sim, ele vai ser validado, o Paissão vai vencer o jogo por 2x0, e a gente vai ter que reverter dentro de campo, tá? Então, só para trazer a informação atualizada, é que o Remo pediu apenas os 90 minutos do VAR, e a federação não iria se opor, né? Não iria negar ir para o Clube do Remo, porque foi feito via CBF, já que a CBF é que é a dona dos equipamentos do árbitro de vídeo, tá? Então, essa situação aí do árbitro de vídeo foi muito comentada ontem, foi realmente uma coletiva e um debate, né? A gente conseguiu tirar várias dúvidas aí sobre essa questão do VAR, e o que ficou ali, meio que todo mundo da imprensa, inclusive, que participou, né? O que ficou ali meio que definido é que o Braulio da Silva Machado foi o responsável por toda a M que aconteceu no domingo passado, pelos critérios dele, super esquisitos, que não expulsaram o João Vieira lá, e depois expulsou o Natan, enfim, tudo o que aconteceu no Clássico, em termos disciplinares, inclusive, infelizmente, na nossa opinião, foi por conta do árbitro Braulio da Silva Machado, beleza? Quinta-feira deve sair, né? Amanhã deve sair a arbitragem para domingo, no segundo jogo da final do Campeonato Paraíso, beleza? Inclusive, hoje, né? A arbitragem aí foi definida pela CBF, tá? Não foi indicação da federação, outra dúvida que a gente também perguntou lá, não, não é indicação da federação, a federação apenas disponibiliza os árbitros que estão capacitados para trabalhar, e a Gleica foi aí a árbitro escolhida, né? Para ser a quarta árbitro do jogo de hoje, beleza? Bom, sobre a partida de hoje, decisão para o Clube do Remo, é um jogo muito importante para a gente, para dar essa moral, para a gente recuperar essa moral para o jogo da volta, da final do Campeonato Paraíso, e claro, para se classificar para uma final de Copa Verde, para tentar esse bicampeonato da Copa Verde. Está tudo 0x0, hoje o Clube do Remo deve colocar uma formação diferente em campo, contra o rival, e que aquele espírito de 2015, 2021 também, quando a gente eliminou o rival, reapareça e a gente consiga a classificação. Isso é muito importante, que o Remo não faça o mesmo jogo que fez, obviamente, no domingo passado. Segundo o repórter Paulo Cachado, na Rádio Clube, esse seria o provável time do Clube do Remo hoje, diante do seu maior rival. Marcelo Rangel no gol, Tales na lateral direita, Ícaro e Bruno Bispo na zaga, e o Raimar na lateral esquerda. Paulinho Curuá, Pavane e Matheus Anjos no meio campo, Kelvin, Marco Antônio e Ribamar no ataque. Esse é o provável time escalado pelo técnico Gustavo Moringo para esse jogo de hoje à noite contra o nosso rival. Beleza? Mas é claro que a confirmação, a escalação oficial, só vai sair uma hora antes do jogo. Inclusive, na hora que a gente estiver ao vivo lá do Mangueirão, o nosso pré-jogo, a gente vai estar comentando com vocês sobre essa escalação do Leão para esse confronto. Mas eu queria muito ouvir vocês, a opinião de vocês sobre essas questões polêmicas de arbitragem, também a opinião de vocês, qual deve ser o time do Leão para hoje à noite lá no Colosso do Bengola. E a gente se encontra mais tarde em mais uma live aqui do Chaves Remista. Beleza? Mais uma vez aqui, deixo um recadinho aqui da DNA Cursos Técnicos para você que vai investir na área da saúde, mudar de vida, encarar o mercado de trabalho, estágio encaminhado e também a melhor estrutura de ensino do norte do Brasil. Você encontra com a galera da DNA Cursos Técnicos, contato na tela e também você conhece os cursos nas redes sociais. Recado também da Estileira Bonete para você que tem empresa, grupo de WhatsApp, torcida organizada e quer ter um boné personalizado como o nosso aqui do canal, é só entrar em contato com o meu amigo Etienne Nóbrega e fazer o teu orçamento com a galera da Estileira Bonés. Recado também da Play TV Maxi com todos os canais de esportes disponíveis, filmes, séries, Big Brother Brasil, muito mais, com o teste gratuito disponível nesse WhatsApp e também clicando no primeiro comentário fixado, faça o teu teste gratuito com a galera da Play TV Maxi. Recado também da Vilhena Contabilidade, Olha, está chegando aí o prazo final de declaração do Imposto de Renda. Você pode também criar aí o MEI, o CNPJ da tua empresa, emitir notas fiscais para receber pagamentos e muito mais sem precisar sair de casa. É só entrar em contato com a galera da Vilhena Contabilidade. Recado também para encerrar aqui da Picanha Express. Você que daqui a pouco vai fazer aquele pré-jogo com a galera, vai também assistir o jogo em casa, clássico repá. É só fazer outro pedido da Picanha Express, pizza, hambúrguer, picanha no grill, tudo que você imaginar tem por lá para matar a sua fome ou indo também lá na Praça de Alimentação do Boulevard Shopping ali na Doca, beleza? E também apontando a câmera do celular para esse QR Code na tela e chamando no WhatsApp com o cupom chave gemista. Você ganha 10 reais de desconto na hora com a galera da Picanha Express. Galera, mais uma vez eu peço o like de vocês, os comentários também de todos os assuntos que a gente trouxe por aqui. Verifique também a tua inscrição que em breve a gente retorna para falar mais sobre o Leão Azul Paraense. Lembrando, paz hoje à noite, hein? Vá torcer para o teu time, paz. Se Deus quiser, o Leão vai trazer essa classificação. Até mais tarde, galera. Tamo junto.